Bom dia, Brasil! Oferecimento Fiat. Comece bem o dia, vivendo fabulosas histórias com o Fiat Argo. Bom dia! Depois de cinco meses, o Brasil voltou a registrar média de mais de mil mortes diárias pelo coronavírus. Já a média de casos bateu recorde desde o início da pandemia. Num momento de contágio fora de controle, cinco boates que faziam festas clandestinas foram fechadas ontem à noite na região metropolitana de Belo Horizonte. Técnicos da Anvisa passaram o fim de semana analisando a documentação das vacinas da Universidade de Oxford e da Sinovac. A agência deve dar uma resposta sobre o uso emergencial até segunda que vem. A Indonésia autorizou o registro emergencial da Coronavac e informou uma eficácia de 65%. O Japão avisou ao Brasil que identificou uma variante do coronavírus em quatro pessoas que voltaram do Amazonas. Milhares de candidatos seguiram medidas rigorosas no vestibular da FUVEST, um dos mais concorridos do país. E nos Estados Unidos, o Congresso pode abrir hoje um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro, onde o Brasil está começando. A semana começa com a expectativa da aprovação da Anvisa para o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid aqui no Brasil. A da Fiocruz e a do Instituto Butantan. O prazo para resposta vem na próxima segunda-feira. Já começa conversando com o Fábio William ao vivo. Bom dia, Fábio. A Anvisa já deu alguma informação? Tchau, tchau. Vamos lá.